Estúdio Volts. Prepare-se, está chegando o maior carnaval dos últimos tempos. Carnaval Caça Polia dois mil e vinte. Com as atrações. E Ministério Toque Santo. Você não vai querer perder esse evento. Vamos agitar e truvar com os caçadores de Deus. Que vai tremer o Guará. Nos dias vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco no Guará um, QI oito, Conjunto F, Late Cinco. Estúdio Volts.